Fala torcedor do Leão, aqui quem fala é o Felipe Conchal. Eu sou volante, estou passando aqui para convidar vocês para comparecer ao estádio. Ganhando é um grande passo para a gente da classificação, então conto com a presença de todos. Fala torcida do Leão, aqui é o James Zagueiro. Nessa quarta-feira às 19h, temos um jogo muito importante contra o Red Bull Bragantino. Contamos com a torcida de vocês. Fala galera do Leão, aqui quem fala é o Carlos Eduardo e o volante. Vim aqui te convidar para nos apoiar nessa quarta-feira, às 19h, no estádio Carlos Conag. Vamos Leão!